Farmacêutico, você quer começar o ano dando um upgrade na sua carreira, fazendo especialização em um dos melhores hospitais universitários do Brasil? Pois agora o Hospital de Clínicas de Porto Alegre abriu uma especialização em farmácia clínica hospitalar. Nessa especialização, nós vamos abordar em aulas teóricas, teórico-práticas e prática supervisionada, inclusive com simulação realística, como que a gente faz a farmácia clínica na prática, seja num âmbito geral e também dentro das diversas linhas de cuidado que nós temos e que nós trabalhamos aqui no Hospital de Clínicas. Então convido vocês a se inscreverem e estamos à disposição. Dia 25 de janeiro às 19h, nós teremos um webinar de lançamento da nossa especialização em farmácia clínica, onde vamos dar uma amostra do nosso curso, com emissão de certificados. Venham participar conosco! Legenda Adriana Zanotto